E o Mogi, companheiro, vem chegando, porque é uma flor que eu conheci, e foi simbola. Que saudade, que saudade de uma flor que eu conheci, ai, 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 como rei de amor por ti. Que saudade, que saudade de uma flor que eu conheci, ai, 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 como rei de amor por ti. Meu cavalo ventaria De pular a marcha afrontada Meu coração bate rato Sem você não vale nada Meu cavalo ventaria De pular a marcha afrontada Meu coração bate rato Sem você não vale nada E tá bonito o baile Tira o leite da barrosa Antes do sol me nascer Meu coração bate rato Sem você não vale nada Tira o leite da barrosa Antes do sol me nascer Meu coração bate rato Sem você não vale nada Querendo Erra o toro no rodei É tal garoto no polê Meu coração bate rato Sem você não vale nada Meu coração bate rato Sem você não vale nada Ai o gilete vem Oi senhora Sua visita Foi valiosa Retornem sempre que puder Eu vou te dar o leite da barrosa É a barroina